Liquidação Shop Tour aqui na Arte Própria, desconto de até 50%. O pessoal tem que chegar aqui e procurar. A liquidação, os quadros especiais, vai encontrar esse descontão. Vamos dar um exemplo aqui, Marco. Esse sol aqui, agora combinando com praia, tudo de R$ 79,00 por R$ 49,00. R$ 49,00? Esse aqui tem quase 40% de desconto, né? Tudo isso daqui, assim, olhando todas essas peças aqui, eu queria que ele mostrasse aqui, tá tudo com desconto. Então tem que chegar na loja e pedir as peças de promoção da liquidação Shop Tour, você vai encontrar muita oferta, tá? Agora, além disso, Marco, as peças que estão ali do outro lado, tem até o quadro de Monet ali, com o pôster de Monet, que tá lindo demais, brontinho, com vidro. Esse vai sair por quanto? Ó, de R$ 49,00, tá por R$ 29,00, tem 150 peças. Olha só, então tem que correr. Tem o Amirom, Candins, que também tem várias outras pinturas. É o estoque limitado de cada loja, então tem que correr. Por exemplo, aqui na Turiaçu, qual é o número? É R$ 1.259, telefone. R$ 3864,2971. E pra saber das outras lojas, é só dar uma ligadinha pra cá. Não perca. É isso aí, vem pra cá. Arte própria.